É isso aí, mais uma vez, Feira de Santiago, Pirata do Caribe Tamo aí né, Pirata do Caribe Vamo lá, vamo que vamo Vamo que vamo, vamo que vamo Boa cena, mano Vamo, vamo vejo Vamo, vamo Ai meu Deus Ah, não, não Para, eu vou cair PIRATAS DO CARIMBE